Oi amiguinhos, tudo bem aí com vocês? Comigo aqui graças a Deus tá tudo bem. Bem amiguinhos, como eu prometi que eu ia fazer a colheita dos tomate pera amarelo junto com vocês, chegou a hora. Olha só, que lindeza de tomate. Olha só, eu ainda não tinha visto desse tipo de tomate aqui na minha região amiguinhos. Comprei a semente na internet, olha que linda, e plantei, e olha o tanto de cachinho que deu. Bem, agora nós vamos fazer a colheita dos nossos tomatinhos para fazer aquela saladinha deliciosa agora na janta. Não é lindinho? Ai, dá até dó de colher. Mas tem que colher que já tá quase passando o ponto de colheita. Então vamos lá fazer a nossa colheita de tomate. Amiguinhos, não vai ter como eu colher com a tesoura, porque aí não dá pra mostrar pra vocês eu colhendo os tomates. Então eu vou ter que colher eles com a mão. Mas eles estão tão maduros, hein, que só de pegar, eles já estão desboiando. Olha só. Lindo demais, né? Esse aqui eu vou tirar só esse aqui, que tá maduro. E esperar os outros amadurecerem. Eu vou experimentar um desses tomatinhos aqui, só pra mim ver o sabor dele. Hum, que delícia. Que delícia de tomate. Meio adocicado. Hum. Dá pra comer ele assim. Sem ser na salada. De tão gostoso que ele é. Mas tá difícil de colher ele aqui. Aí, amiguinhos, eu vou dar uma agilizada aqui. Colher eles. Depois eu mostro pra vocês, tá? Já tô voltando. Olha aqui, amiguinhos. A nossa colheita de tomate pera amarelo. E eu vou te falar. Nunca comi um tomate tão saboroso igual esse aqui. Uma delícia. Aí, eu colhei daqui esse cachinho que ainda tem verde. Deixei alguns que ainda não amadureceram. Amiguinhos, eu vou mostrar pra vocês aqui o outro pé de tomate que tá plantado no chão. Olha só que lindeza que tá esse pé de tomate. Eu não sei se ele é tomate pera. Ou qual tipo de qualidade que é. Porque o formato do tomate que tá nascendo dele. É totalmente diferente. As folhas desse manjericão aqui. Tava pequenininha. E sendo atacado pelo aquele... Bichinho lá. Da larva minadora. Então, tava horrível. Aí, eu tirei as folhas. Joguei fora. E deixei ele aqui na sombra. Olha o tanto que ele gostou de ficar aqui. Tem plantas que gostam, né? Tem um lugar certo delas se desenvolverem bem. E ela super que gostou de ficar aqui. Debaixo desse pé aqui de tomate. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é o formato desse tomate aqui que tá nascendo. Eu plantei achando que era o tomate pera. Mas agora nós vamos ter que esperar amadurecer. Pra saber que qualidade de tomate é esse aqui. Tá vendo? Parece um pouquinho com pera. Tem vários cachinhos aqui. Aqui outro. Bem, ele não tá com o formatinho de tomate pera. Não sei se é porque o pé tá super lindo. A folhagem dele. Tá indo mais nutrientes pra folha do que pros frutos. Como vocês estão vendo. Mas eu acho que é pera. Olha aqui. Esse aqui já tá com mais... É cara de... Tomate pera. No dia que eu for fazer o desbaste dele, das folhas dele, eu quero fazer esse vídeo e mostrar pra vocês, tá? Aí vocês vão ver o tanto de tomatinho que tá dando nesse pezinho aqui. Eu acho que é só um pé. Deixa eu olhar ali. É só um pé, gente. Olha lá. Um pezinho só. Olha só que moita linda que deu. Vou plantar é pé de tomate agora só no canteiro. Deixar esse canteiro só pra plantar tomate e pimenta. Lindo, né? Olha que lindo que tá esse pé de chicória. Mas por enquanto nós vamos colher só os nossos tomatinhos. Vou aproveitar e colher também esse caixinho aqui de tomate cereja. Esse aqui é o tomate cereja uva. Olha que lindo. Esse pézinho aqui, amiguinhos, tava nascendo aqui na minha calçada. Aí eu arranquei ele de lá e plantei aqui nesse vaso aqui. Que eu aproveitei um filtro velho e plantei esse pézinho de tomate. E olha só. Carregadinho de tomates. Aquilo ali eu vou esperar amadurecer mais um pouquinho. Olha só. Quanto de caixinho que tá dando. Tá vendo? Ele ia nascer lá no meio da rua. No meio não. No meio fio assim. Aí eu tirei de lá e plantei aqui. E já vamos ter uma colheitinha de tomate aqui. Aproveitar e colher também esses... Pimentões. Também já passou do tempo. De colher. Eles ficaram pequenininhos. Deu aquela doença, amiguinhos. De ácaros. Tá cheio de ácaros aqui. Eu não sei porquê. Mas eu ainda não encontrei. Um remédio pra mim. É... Passar aqui nas plantas. Tá vendo aqui a folha? Como é que fica? Toda enrugada. Isso aqui porque eu tirei o miolo dele. Tava horrível. Aí atacou as folhas e... E o fruto também. Se vocês souberem de algum defensivo. Pra acabar um pouco essa praga de ácaro. É que seja de forma orgânica, amiguinhos. Deixa aí nos comentários. Tá? Aproveitar e colher também umas... Pimenta de cheiro. Tá carregadinho, tá vendo? Esse aqui carregou bastante. Eu uso muito pra fazer... É... Na comida, sabe? Eu gosto. E uma pra mim fazer numa carne de panela. Que eu vou fazer hoje. Agora na janta. Vocês já viram esse tipo de tomate, amiguinhos? Se vocês viram ou não, deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. E se vocês puderem comprar, amiguinhos, a semente. Compre e prove. Esse tomate é uma delícia. Vocês não vão se arrepender de plantar essa qualidade de tomate aí na sua casa. Que o sabor dele é delicioso. Eu acho que é só, né, amiguinhos? Por hoje, é só essa colheita aqui. E esse foi o nosso vídeo de hoje, amiguinhos. Um vídeo é mostrando pra vocês a minha colheita de tomate pera amarelo. Amiguinhos, não se esqueçam de se inscrever. Ativar o sininho de notificações. E deixar o seu joinha.